E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estou aqui novamente no nosso GTA 5 Online, bom galera, estou aqui com a minha caminhonete off-road, olha só que caminhonete zica demais, e galera hoje eu acho que vou mostrar uma nova máquina para vocês, uma máquina aí secreta aqui do GTA 5 Online, deixa eu só voltar aqui no meu cassino, eu já estava quase indo até essa recompensa, mas calma lá, bom gente, o negócio é o seguinte, hoje eu não vou fazer nenhuma missão, como eu estava falando, hoje eu vou mostrar aí um carro novo para vocês, uma recompensa que eu ganhei, por ter aí feito todas as missões do cassino, então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, olha só o que acabou de aparecer aqui para mim no meu mapa gente, item bônus, Eu ganhei aqui uma recompensa, por ter salvado o cassino, vocês estão ligados aí que o cassino estava passando por dificuldades, e eu fui lá e fiz todas aquelas missões difíceis, e consegui aí salvar o cassino, e aquela mina lá pessoal, essa mina aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, essa mina aqui ó, ela acabou me dando uma recompensa, Só que eu não me liguei e acabei me esquecendo de mostrar no último vídeo de missão, na missão final aí do cassino, então, vamos ver qual recompensa que é essa, muita gente já me deu spoiler no vídeo aí da missão final, mas vamos lá gente, eu sei que é uma máquina nova aí, uma máquina que a gente só consegue se fazer todas as missões do cassino, Então, bora lá hein, quero ver vocês aí já deixando muitos joinhas, então gangue, bora ó, explodiu o like aqui embaixo, beleza, estou bem feliz aí com o feedback de vocês, os nossos vídeos aí de tunagens, todos os vídeos aí que eu estou passando no canal nesses últimos dias aí, vocês estão bombando com muitos likes, valeu demais hein gangue, Eu fico muito feliz mesmo com o feedback monstro de vocês, me fecha não cachorro, a nova caminhonete, cara cara 4x4, essa caminhonete aqui é muito louca, e bom, eu não fazia a mínima ideia da existência gente, dessa recompensa, Eu estou louco gente, estou bem ansioso para ver o que eu vou ganhar aí, nessa recompensa, então, vamos lá hein, assim que eu chegar lá eu já volto com vocês, Estamos chegando gangue, estamos chegando, meu, essa recompensa fica aqui no porto, só pode ter chegado de navio essa recompensa, eu acho que chegou de navio rapaziada, Essa recompensa, cadê, mentira, é isso mesmo, igual eu falei para vocês, muita gente me deu spoiler aí, nossa gente, eu acho que muita gente já está ligado o que é isso daí, Rapaziada, esse daqui é o novo carro blindado aqui do GTA, que veio nessa atualização aí do cassino, essa máquina aqui na verdade é aquela Bentley, que eu acabei tunando, Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui na loja, é essa máquina aqui ó, o Enos Paragon, Paragon, não sei como que é a pronúncia, É, que eu já fiz no vídeo tunando, esse esportivo aqui que custa 1 milhão de dólar, 900 mil, é uma máquina bem bonita, e ela foi baseada na Bentley, a Bentley Continental GT, Na vida real, esse carro aqui é a Bentley Continental GT, só que essa versão aqui que eu tunei, é a versão simples, não é a versão blindada, E como eu fiz todas as missões do cassino, olha só o que eu ganhei, uma Bentley igual aquela, só que completamente blindada, caraca, a gente já pode ver aqui ó, nas portas ó, Que tem uma proteção já, uma blindagem bolada na porta, olha isso daqui gente, eu estou louco para testar, o pneu também é Hot of Road, olha que massa, Nossa, eu tenho que selecionar a propriedade, vamos selecionar aqui a garagem da Penthouse, sumiu, sumiu minha caminhonete, manos, que viagem é essa, sumiu tudo, Ô louco, tem uma arma, que sensacional, tem uma arma aqui rapaziada, uma arma fixa já, na Bentley, Será que eu posso tunar essa Bentley, será que tem alguma modificação diferente, da outra Bentley? Bom, vamos lá na Los Santos Customs, ver o que tem de tão especial, nessa nova máquina blindada, pode ver que tem arma fixa, que legal hein? E mano, faz tempo que a Rockstar Games não lança mais nenhum carro blindado, faz tempo, o último carro que a Rockstar Games lançou aí o blindado, Nem me lembro qual foi, faz tempo que ela não lança máquinas blindadas, velocidade, bem semelhante, está com Rod of Road, Geralmente, geralmente, né, os blindados, eles são, eles já vêm com Rod of Road, eles têm outra pegada, assim, Ó meu, impressão minha, eu tô achando ele um pouco mais, um pouco mais sabão galera, eu não tô achando ele tão colado na pista, Como o outro, mas também, eu não me lembro muito de cabeça, porque faz um tempinho já que eu tunei aquela outra Bentley, Ó, 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 cê é louco, e aí pessoal, será que agora volta as últimas equipes, bazucas versus blindados aqui no canal? Eu sei que muita gente me pede pra voltar com essas últimas equipes de bazuca versus blindados, E, meu, como a gente tá aqui com uma máquina nova, um novo blindado, eu vou, eu vou ver se eu consigo achar aí uma, Uma nova última equipe com blindados pra fazer, vamos só fazer o seguinte, Quero testar esse bagulho aqui, mano, Testar esse trem aqui, Nem a pau, Nem a pau, Manos, Tem como, o carro, calma aí, Eu tenho que ligar pro Lester, pra tirar a polícia, Ó, nice, Meu, se ele estiver funcionando, gente, A blindagem dele é pesada, hein, Tá funcionando, Nem a pau, Gente, eu coloquei uma C4 Na porta e o carro aguentou, E isso que nem tá tunado, Não sei se eu posso tunar Esse novo blindado, Vamos fazer um teste aqui, Tá da frente, Posso tunar sim, manos, Paragon Blindado Esportivo Ó o nome dele, até o nome é diferenciado, Legal, legal, Blindagem 100%, Ó, a blindagem dele já vem 100%, Ah, bom, ah, bom, ah, bom, agora entendi, Bom, freios de corrida, Para-choque, vamos ver se tem algum para-choque novo, Não, é o mesmo para-choque, Ok, É, motor, nível 4, Escapamento, Vamos lançar um escapamento de Não, titânio, Pode ser o de corrida mesmo, Explosivos eu não vou estar lançando, Grade do radiador, É, a tunagem é igual Ao que não é blindado, Igualzinho mesmo, Não tem nenhuma diferença, Colocar esse daqui que ficou louco, hein, Buzina nunca mudo, Colocar aqui um xenãozinho, Neon, Neon brabíssimo, Eu tô louco para ver se tem alguma estampa nova, Eu acho que estampa nova não tem nenhuma não, gente, Estampa nova, Não que a minha estampa que eu coloquei no outro foi essa, Louca, hein, Nu, Vou colocar essa listra aqui, pessoal, Verde, Ficou bem estiloso, Placa preta, Pintura, Vamos ver uma cor bem, bem estilosa, hein, Eu acho que eu vou manter o preto mesmo, Na máquina blindada, Minha máquina blindada, Pode ser o preto mesmo, Cor secundária, Vamos ver o que que muda, Ah, ali, ó, Vamos lançar um verde lima, Aqui, ó, Eu acho que um verde, Um verde lima mesmo, Combinou, Ficou estiloso demais, Olha o emblema do meu comando, Eu não vou lançar o emblema do comando, Que eu acho que não combina muito, Acaba estragando um pouco a pintura da máquina, Show de bola, Teto, Para deixar o teto verde, Mas, Não combina não o teto verde, Saias, Opa, Para deixar a saia, Vou deixar a saia lateral verde mesmo, Aerofólio, Grandão, Adesivo do para-brisa, Não vou colocar não, Gente, Não achei que ficou legal, Suspensão, Baixa, Transmissão, Turbo, Rodas, Janelas, E é isso, Falta só trocar então, As rodas, E também mudar, Deixa eu mudar aqui já, Gente, O neon, Luzes, Cor do neon, Vamos colocar um, Um verde lima mesmo, Que ficou bem estiloso, Caraca, Esse meu blindado ficou muito estiloso, Gente, Bem estiloso, E agora temos duas Bentleys, Uma, Não blindada, E uma blindadona, Que legal, Vamos só mudar aqui a roda então, Gang, Vou colocar um pneu, Vou deixar o pneu off-road mesmo, Achei que ficou bem legal, Os pneus já são a prova de bala, E bom, Gente, Les apresento, A minha nova máquina blindada do GTA, Cê é louco, Que estiloso, Hein, Velho, Que estiloso, Essa roda, Deixei essa roda, Nossa, Ele tá bem pesado, Gente, Muito pesado, É, Nossa, Tá bem mais lento, Calma aí, Tá muito lento isso daqui, Velho, Mas enfim, Acabei deixando, A roda off-road, Pra dar uma diferenciada mesmo, Ih, Mel, Achei muito lento a arrancada dele, Depois que eu tunei, Ele é mais pesado, Ele é blindado e tal, Então é normal mesmo, Se é mais pesado, Tem nem o que falar, Brother, E na boa, Ele aguentou, Gente, Ele aguentou, Ele aguentou, Uma C4, Velho, Que viagem é essa, Velho, Ó, Que máquina bonita, Gostei muito do design dela, Hein, Gostei muito da tunagem, Que eu fiz, Então, Comente aqui embaixo, Pessoal, Qual nota vocês dão, Pra essa minha tunagem de hoje, Deixa aqui embaixo, Uma notinha de 0 a 10, Aquela notinha que vocês, Já estão acostumados a dar aí, Em todas as tunagens, Então, Bora lá, Hein, Vamos ver a nota, Eu quero, Tô muito ansioso pra ver a nota, Que vocês vão dar, Pra essa minha tunagem, Então, Bora lá, Em uma notinha de 0 a 10, Show, A blindagem dela é muito boa, Velho, Na moral, Velho, Boa demais, Deixa eu até fazer um outro teste aqui, Estou louco pra fazer um teste, Mais um, Mais uma C4, Nem a pau, Aguentou duas C4s, Velho, Meu amigo, Ah, Agora tá começando a sair fumaça, Começando a sair fumaça, Gente, Aguenta duas C4s, Eu vou ali na Los Santos Customs, Rapidão, Só pra dar um talento, Eu vou testar com um tiro de bazuca, A bazuca, Se eu não me engano, É um pouco mais forte que uma C4, Mas, Mas se aguentou duas C4s, Vai aguentar, Com certeza, Um tiro de bazuca, Meu, Muito louco, Hein, Rapaziada, Que carro blind, Mano, Que carro zica, Eu acho que nem o Insurgent, Não aguenta, Tanta porrada assim, É que eu não me lembro de ter feito um teste, Com o Insurgent, Na época que ele foi lançado, Eu nem acabei testando ele, Acabei nem testando o Insurgent, Então eu não sei se ele aguenta também, Duas C4s, E tudo, Mas, Vamos nessa, Enos Paragon Blindado, Esportivo, Meu, Vai dar pra fazer até corridas, Com esse blindado, Geralmente os blindados, São carros especiais, E esse daqui é um esportivo, Massa demais, Massa demais, Rapaziadinha, Rapaziadinha, Pegar minha bazuca, Bazuca, Ó, 3, 2, 1 e, Foi, Mano, Aguentou um tiro de bazuca, Nem a pau, Aguentou um tiro de bazuca, Aguentou dois tiros de bazuca, Aguentou três tiros de bazuca, Ah não, E quatro tiros de bazuca, Daí já é demais, Aí já é querer demais, Mas enfim, Rapaziada, Que máquina blindada, Sensacional, E é uma máquina secreta, Aqui no GTA, A gente só consegue ganhar, Se a gente fazer todas as missões, Da DLC do Cassino, Bem legal mesmo, Fica até a dica aí pra vocês, E é isso hein rapaziada, Deixa o joinha aí, Pra fortalecer, Se inscrevam no canal também, Pra ninguém perder, Os vídeos novos, Porque eu posto quatro vídeos todos os dias, E é isso hein, Tamo junto, Um abração do Mano Lipão, Até a próxima aí, Fui, Tchau, Tchau,